Quantas vezes perguntei pra Deus Por que ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Olho para o lado e acho que é em vão Quase que essa dor rouba minha adoração Mas a Tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Mas a Tua palavra diz Que os seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Quantas vezes perguntei pra Deus Por que ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Olho para o lado e acho que é em vão Quase que essa dor rouba minha adoração Mas a Tua palavra diz Que os seus caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Mas a Tua palavra diz Que os seus pensamentos são maiores Maiores e maiores Bem maiores do que os meus Bem maiores do que os meus Tchau 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 Tchau